Música Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Muito bem, esta edição está sendo gravada no dia 11 de junho, mas ela vai ao ar no dia 12 de junho, a partir das 3 horas da tarde. Essa edição tem duas partes. A primeira é um panorama da situação mundial e a segunda parte é uma entrevista com a nossa companheira Débora Pereira, que fez parte da delegação do Partido dos Trabalhadores que recentemente visitou a República Popular da China. Bom, começaremos exatamente com China. Mas, com a visita feita pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckman, à China. O vice-presidente, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ele esteve na China de 4 a 7 de junho, acompanhado de outros ministros, acompanhado de empresários. Bom, a visita rendeu uma série de iniciativas, financiamentos, assinaturas, etc. Mas o mais importante foi o encontro oficial entre o vice-presidente e o presidente Xi Jinping, que aconteceu na manhã do dia 7 de junho, em que se debateu o aprofundamento das relações entre os dois países, assim como uma série de outras questões candentes da situação mundial. Bom, evidentemente, segundo foi divulgado nos sites oficiais do governo brasileiro, o vice-presidente Alckmin manifestou a intenção de que a China se faça presente em uma série de iniciativas aqui no Brasil, inclusive o programa de infraestrutura do governo brasileiro. Bom, no outro momento, no outro programa, a gente vai comentar sobre uma outra viagem muito importante que ocorreu a China recentemente, que foi a do comandante do exército brasileiro. Isso rendeu, inclusive, uma entrevista à imprensa muito curiosa, mas essa a gente vai tratar noutra edição. Ainda no tópico viagens, vale a pena falar da viagem feita pelo chanceler Mauro Vieira ao Marrocos. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, já citado Mauro Vieira, ele esteve no Marrocos nos dias 6 e 7 de junho. Bom, o Marrocos é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil no continente africano, tem uma série de interesses comerciais. Ambas autoridades, a brasileira e a marroquina, emitiram uma declaração conjunta sobre vários aspectos. Agora, vale aqui lembrar que essa visita não é uma visita qualquer. Ela é a visita a um país que mantém um outro país sob ocupação colonial. No passado, nos anos 70, a região conhecida como Saara Ocidental, ela era ocupada pela Espanha, quando a Espanha se retira, a região foi ocupada. Um dos ocupantes foi o Marrocos, o outro ocupante foi a Mauritânia, que se retirou, mas o Marrocos permanece até hoje, ignorando seguidas resoluções da Organização das Nações Unidas a respeito. Bom, as alegações do governo marroquino são disponíveis nos sites, nos espaços públicos, e no governo brasileiro há, especificamente no Itamaraty, uma resistência a reconhecer os direitos plenos do povo do Saara Ocidental. Mais especificamente, me refiro a reconhecer a frente polisário. O governo do Marrocos, evidentemente, se aproveita dessa situação para tentar forçar a mão e apresentar uma aproximação com o Brasil que constranja as nossas relações com os países africanos em geral e com o povo do Saara Ocidental em particular. O Marrocos quer nos enquadrar aos interesses deles. Há muita preocupação na frente polisário em relação a essa visita feita pelo Mauro Vieira ao Marrocos. Bom, falando em enquadrar, outro tema que a gente vai abordar hoje é o tema dos bolsonaristas que foram buscar refúgio na Argentina. A chancelaria brasileira fez uma solicitação, um pedido de informação ao governo argentino sobre 143 pessoas que foram condenadas pelos atos golpistas de 8 de janeiro, à busca de algumas delas, ou de todas elas, há notícias de que estariam abrigadas no território argentino. A Patrícia Bullrich, ministra da Segurança do governo do Javier Milley, disse que não recebeu lista nenhuma da parte do governo brasileiro e fez um comentário meio jocoso na linha de que brasileiros entram na Argentina todos os dias, né? Bom, o fato é que existe um noticiário dando conta de que cerca de 60 brasileiros condenados seriam fugidos para a Argentina, né? A disposição do governo brasileiro é pedir a extradição, alertar a Interpol, enfim, há uma série de iniciativas que estão sendo tomadas. E é bastante curioso porque o governo brasileiro é bastante correto no trato com o governo argentino e em demandas que o governo argentino faz, independente das divergências políticas óbvias que existem entre os dois governos. Espera-se que o governo argentino cumpra a lei, cumpra os acordos internacionais, cumpra os tratados. Bom, ainda sobre a Argentina, vale a pena chamar a atenção para uma entrevista dada pelo Javier Milley, o cavernícola deles, tá certo? A mídia estadunidense, entrevista que foi publicada no dia 6 de junho. Nessa entrevista, o Javier Milley se comparou ao Arnold Schwarzenegger, mais exatamente ao personagem, tá certo? Que o Arnold Schwarzenegger encarnou, que é o exterminador do futuro, né? We'll be back, né? Todo mundo aqui deve lembrar. E a ideia dele, o Javier Milley, não diz respeito à musculatura, nem à viagem no tempo, nem aos androides, mas a ideia de que ele é que estaria, abre aspas, destruindo o Estado desde dentro. É como estar infiltrado nas fileiras inimigas. A reforma do Estado tem que ser feita por alguém que odeie o Estado. E eu odeio tanto o Estado, que estou disposto a suportar todo tipo de mentiras, calúnias e injúrias, tanto sobre minha pessoa, como sobre meus entes mais queridos, que são minha irmã, meus cachorros e meus pais, com o objetivo de destruir o Estado. Eu, fecho aspas, e eu leio de novo esse detalhe, as minhas pessoas mais queridas, né? Os meus entes mais queridos, perdão. A minha irmã, meus cachorros e meus pais. Bom, é interessante essa entrevista, porque ela revela que a extrema-direita, não só na Argentina, mas em outros locais, já foi e continua sendo assim, quando se trata de defender os seus interesses de classe, ela advoga isso que o Javier Milley acabou de falar, ou seja, entrar dentro do Estado inimigo para destruí-lo. É curioso que há setores da esquerda que, quando se fala de algo parecido com isso, tremem nas bases. É muito curioso que seja a extrema-direita que vocalize isso com tanta ganância, digamos assim, né? Falando em defender os interesses de classe, é bom dizer os dados de uma pesquisa feita pela Universidade Católica da Argentina, segundo a qual cerca de 18% das famílias argentinas não conseguiram atender suas necessidades básicas de alimentação e energia em janeiro, fevereiro e março de 2024. Esse número era de 9% no ano anterior, ou seja, o dinheiro de alguns está indo para o bolso de outros e os que estão ficando sem dinheiro estão ficando sem comida e sem energia. A mesma pesquisa da Universidade Católica da Argentina diz que aproximadamente 55,5%, cerca de 25 milhões de pessoas vivem na pobreza no ano, né? Nesse primeiro trimestre, em comparação com 10% no ano de 2023. Ou seja, a pobreza está avançando brutalmente. Essa história do Javier Milley dizer que ele está destruindo o Estado por dentro, o que na verdade ele está fazendo é destruindo as políticas do Estado que protegem os trabalhadores pobres. É isso que ele está fazendo. Bom, saindo da Argentina, vamos para o Equador. No dia 7 de junho agora, um tribunal do Equador julgou um recurso, um recurso que pedia a imediata libertação do ex-presidente do Equador, no caso, o ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glass, né? Jorge Glass foi eleito junto com o presidente, tá certo? Lênin Moreno. E logo em seguida foi encarcerado como parte de uma trama judicial parecida com a que a gente viveu aqui no Brasil. Num determinado momento, ele foi liberado da cadeia e ele buscou asilo numa embaixada, no caso, na Embaixada do México. Não é que ele foi escondido na embaixada. Não, ele foi pedir asilo explicitamente. Por quê? Porque ele sabia que a qualquer momento poderia acontecer o que está acontecendo de novo agora, né? Ele estava, portanto, asilado numa embaixada, se beneficiando do direito internacional e, mesmo assim, forças de segurança pública do Equador invadiram a Embaixada do México, agrediram o embaixador do México e pegaram lá dentro o vice-presidente Jorge Glass e levaram de volta para a cadeia, né? Foi pedido, então, um habeas corpus. E o surreal é que esse habeas corpus, como o próprio nome diz, ele solicita a liberdade de quem está preso, né? Corpo, né? Livre. E foi dito pela justiça, inicialmente, que esse pedido estava parcialmente negado, né? Eles reconheciam que o pedido tinha uma série de motivações, mas diziam que o Jorge Glass tinha que continuar preso. O que é uma coisa bizarra, porque ou você aprova um habeas corpus, ou você não aprova o habeas corpus, né? Bom, a situação atual é muito grave. O Jorge Glass está em greve de fome, com sequelas já muito grandes, e o desfecho fatal pode ocorrer. Então, fica aqui o pedido para que haja uma pressão internacional em direção à justiça equatoriana, ao governo equatoriano, para que se solte o Jorge Glass, se dê direito a ele ao asilo, a ir para outro país e a ter tratamento médico adequado, né? Falemos também do caso do Paraguai, né? O Paraguai continua uma polêmica sobre o acordo de Itaipu, né? Fiquem aqui atentos, vocês que acompanham aqui a Janela Internacional, a gente vai voltar a esse assunto, mas queremos aqui destacar que recentemente, no dia 1 de junho, começou a haver uma movimentação pressionando o governo do presidente Paraguai, Santiago Pena, a anular o acordo que foi assinado com o presidente Lula em 16 de abril e reabrir as negociações. Nessa mesma toada, falemos do Mercosul. No dia 8 de junho, o Uruguai assumiu a presidência rotativa do Mercosul e uma das propostas do chanceler uruguaio, que é o Omar Pagnanini, é acelerar os acordos entre o Mercosul e outros países, outras regiões do mundo. Um desses acordos que está pendente é o acordo Mercosul-União Europeia e esse acordo, na nossa opinião, foi, digamos assim, adiado, se nedie, devido ao resultado das eleições europeias. É delas que a gente vai falar um pouco agora. As eleições europeias ocorrem durante vários dias, envolvem eleitores que moram em 27 países diferentes, ao todo são 373 milhões de pessoas que têm direito a votar, votar para eleger 720 parlamentares. Qual é o poder real do parlamento europeu? É muito pequeno, na verdade. Menor do que o poder real de qualquer parlamento nacional. Qual é o significado político das eleições? Isso aí, sim, é algo muito importante, porque elas sinalizam a opinião política da população que vive na Europa. Lembrando que a gente tem que, ao analisar esse sinal político, fazer uma mediação, uma vez que uma parte da população se abstende de votar, porque não dá importância para o parlamento europeu, e outra parte da população vota diferente na eleição europeia da forma como vota na eleição do seu próprio país. Então, muito cuidado com o tema da abstenção, muito cuidado com a interpretação do resultado. Mas é uma eleição que tem que ser interpretada. São 373 milhões de pessoas com direito a voto, a eleição de um parlamento que incide numa das regiões importantes do mundo. A respeito dessa interpretação, há diferentes balanços. Há aqueles que têm dito o resultado da eleição do parlamento europeu é inequivocamente um avanço da extrema direita. Há quem diga que as eleições, no essencial, não mudaram nada, porque aqueles que eram maioria no parlamento europeu continuam sendo, ou seja, a direita tradicional. E há outros que vão além e dizem que nessa eleição houve uma derrota essencialmente do partido da guerra, ou seja, dos franceses e dos alemães que estavam liderando a ação na Europa para participar da guerra da Ucrânia contra a Rússia. Especificamente, o governo francês e o governo alemão, como eu já disse. Bom, é um tema em debate. Nós estamos publicando no site da Fundação Perseu Abramo várias interpretações a respeito. Cada um de vocês que está nos acompanhando formem a sua opinião, vou dar aqui um palpite. Acho que é um fato que a extrema direita cresceu. Acho quer dizer, eu penso o quê? Não é que eu... Eu acredito que os dados são inequívocos. Houve um crescimento da extrema direita nessas eleições. E isso faz com que a maioria que é de direita, ou seja, a maioria do parlamento europeu que é de direita, ela tem agora possibilidade de operar tanto fazendo aliança com setores da social democracia quanto com setores da extrema direita. Na verdade, num certo sentido, aumentou a margem de manobra daqueles que já são maioria hoje, mas deu a essa margem de manobra uma coloração diferente de antes. Ou seja, há uma sinalização, sim, de crescimento da extrema direita. A ala esquerda do parlamento europeu diminuiu um pouco e, como já foi dito, a ala extrema direita cresceu. Segundo informações oficiais, até o momento, isso pode ter alguma diferença, os dados são os seguintes. O Partido Popular Europeu, que é, digamos assim, a direita tradicional, elegeu 186 parlamentares. A aliança progressista dos socialistas e democratas, cuja principal força é a social democracia alemã, elegeu 135 cadeiras. Os liberais da renovação europeia, que é o bloco cuja principal figura é o Macron, elegeram 79 parlamentares. uma série de forças de direita extrema que estão agrupadas num bloco denominado conservadores e reformistas europeus, elegeram 73 parlamentares. Um outro agrupamento, mais à direita ainda, chamada identidade e democracia, mais à extrema direita ainda, elegeu 58 parlamentares. Vale dizer que este grupo integrava, há pouco, ou melhor dizendo, fazia parte deste grupo que eu disse que está à extrema direita mais ainda, o partido alemão, que foi o segundo mais votado nas eleições, que foi afastado desse grupo por suas declarações filonazistas. Ou seja, existe quem esteja ainda mais à extrema direita do que esses dois grupos que eu citei. Os verdes tiveram uma queda expressiva, caíram para 53 parlamentares. À esquerda, propriamente dita, 36 parlamentares. E há uma série de outros parlamentares, cerca de 100, que fazem parte de grupos menores, fazem parte de listas menores. São grupos que não estão inscritos em nenhum bloco hoje, como é o caso do AFD, partido da extrema direita alemã, que eu citei. Por isso, esses resultados que eu acabei de citar são apenas para ter uma ideia de como o Parlamento Europeu é constituído por blocos que integram partidos nacionais de orientação mais ou menos próxima. E um dos primeiros passos do funcionamento desse parlamento é a constituição ou a reconstituição formal desses blocos. Agora, e aí a gente vai ter uma ideia precisa do tamanho de cada um. Vale dizer que esta legislatura do Parlamento Europeu não integra, evidentemente, representantes do Reino Unido, uma vez que depois do Brexit eles não estão mais. Bom, dizendo assim, parece que a coisa é mais ou menos tranquila, mas na verdade tem um dado adicional. O dado adicional é a derrota de quem está governando a Alemanha e a derrota de quem está governando a França. Nesses dois países, a direita e a extrema direita tiveram resultados muito fortes. No caso da Alemanha, a direita ficou em primeiro lugar e a extrema direita em segundo. A social democracia do Schultz ficou em terceiro. E no caso da França, o partido da Marine Le Pen teve o dobro de votos do partido do Macron. O que fez com que o Macron, que é presidente, não é primeiro ministro, dissolvesse o parlamento e convocasse novas eleições na perspectiva, evidentemente, de tomar iniciativa, não deixar a iniciativa na mão da extrema direita. Portanto, a situação na Europa é uma situação bastante complicada do ponto de vista político. E vocês imaginem se ao lado da Meloni, que já governa a Itália, a gente ainda tiver a extrema direita governando a Alemanha e governando a França. Está certo? cenário que não é impossível de descartar se as coisas continuarem como estão. Imaginem, para piorar, os Estados Unidos governados pelo Trump. E aí a gente fala um pouco dos Estados Unidos. Agora, 4 de junho, o Joe Biden, democrata, presidente dos Estados Unidos, emitiu uma ordem executiva restringindo temporariamente o asilo na fronteira com o México. Uma ordem executiva que parece com aquela que o Trump havia emitido em 2018 e que naquela ocasião havia sido derrubada pela justiça. Ou seja, o Biden está copiando as políticas do Trump para os migrantes. Por que ele está fazendo isso? Bom, um dos motivos é que ele quer neutralizar o apelo eleitoral do Trump nesta questão, nesta e em outras questões. Isso vai funcionar na Europa. Os partidos de direita começaram a mimetizar os partidos de extrema-direita, começaram a se aproximar das propostas dos partidos de extrema-direita e o que aconteceu foi que a extrema-direita cresceu. Meio óbvio, mas é bom explicar isso. De toda maneira, essa decisão do Biden gerou inúmeras reações porque, evidentemente, ela é uma decisão que atenta contra os direitos humanos. Bom, para falar, aliás, ainda de Biden, ele esteve recentemente também, no dia 8 de junho, na França, para as comemorações dos 80 anos do desembarque na Normandia. Na mitologia dos Estados Unidos, foi ali que se decidiu a Segunda Guerra Mundial. Na vida real, e segundo os especialistas, foi, na verdade, nas batalhas travadas em território soviético que se decidiu o resultado da Segunda Guerra Mundial. De toda maneira, o importante não é a polêmica historiográfica a respeito, mas é o fato de que foi um ato não exatamente para falar do desembarque na Normandia, mas sim para exaltar a Ucrânia e demonizar a Rússia. Chegou, inclusive, a haver comparações feitas pelos líderes presentes entre o Putin e o Hitler. Algo sem pena nem cabeça, mas foi feito. Muito bem. Ainda sobre eleições, a gente estava falando das eleições dos Estados Unidos, vale a pena aqui lembrar de algo que a gente já comentou. No México, um dos pontos da plataforma do Morena é eleição para juízes. E o atual presidente, o Andrés Manuel López Obrador, continua pressionando nesse sentido e adivinhe, assim como acontece aqui e acontece lá, os mercados estão nervosos. Muito bem. Falando ainda de eleições, lembrar do resultado da eleição na Índia. No dia 1º de junho terminou o processo eleitoral na Índia. Esse processo eleitoral começou no dia 19 de abril. Foram 44 dias de eleições. Tinha o direito a votar 968 milhões milhões de pessoas. A população total da Índia é de 1 bilhão e 400 milhões. Portanto, 70% da população da Índia mais ou menos tem direito a votar. Houve uma participação de 642 milhões e desses 642 milhões, 312 são mulheres. Segundo os especialistas, é a maior participação feminina em eleições da Índia até hoje. Bom, a grande questão era saber se o Partido Popular indiano, o BJP, do primeiro-ministro Narendra Modi, iria ganhar. De fato, ganhou. Mas ganhou sem ter o resultado parlamentar que eles queriam ter. Eles conseguiram um número expressivo de assentos no parlamento, 240, mas esse número é menor do que o número que eles obtiveram na eleição anterior, que foi de 303 e é também abaixo da maioria absoluta, que é 272. Claro que, somado a partidos aliados, eles podem chegar à maioria para formar o governo, mas de toda maneira é uma situação não tão cômoda quanto antes, em que o BJP sozinho já tinha mais do que o necessário para ter a maioria absoluta. De toda maneira, no dia 5 de junho o Modi começou o seu terceiro mandato, só que agora, como já foi dito, ele é presidente de uma coalizão. Bom, como não podia deixar de ser, eu quero encerrar aqui falando da Ucrânia e falando da Palestina. A situação na Ucrânia do ponto de vista militar não se alterou, ou seja, a Ucrânia vem perdendo e a Rússia vem avançando. Isso só não se transformou numa derrota definitiva da Ucrânia porque o apoio da OTAN tem crescido, inclusive, como já foi dito em programas anteriores, com a autorização de uso de armamento dos Estados Unidos, da França, da Alemanha em território russo, contra alvos no território russo. É uma escalada e é uma escalada cujos desdobramentos podem ser muito trágicos. E sobre a Palestina, a situação também, no essencial, não se alterou. A novidade é que a crise no governo israelense segue aumentando. Mas, do ponto de vista do que ocorre em Gaza, Cisjordânia e no entorno, continua a mesma situação. Um genocídio contra a população civil e seguidas as provocações do governo de Israel contra países e forças políticas e militares que estão presentes em outros países, nem em Israel, nem na Palestina. E, ademais, ocorreram nos últimos dias vários atentados terroristas promovidos pelo Estado de Israel contra alvos da ONU. Alvos da ONU. Locais que estavam sob proteção da Organização das Nações Unidas. Isso fez com que o secretário-geral da ONU, António Guterres, tenha informado que o exército israelense foi incluído num relatório especial que trata das violações cometidas por exércitos, forças armadas contra crianças. O embaixador de Israel na ONU, quando foi informado disso, reagiu dizendo que esse tipo de atitude, ou seja, de incluir Israel numa lista de forças armadas que massacram particularmente crianças, seria um ato que incentiva o terrorismo e o antissemitismo. E disse ainda que, abre aspas, nosso exército é o mais moral do mundo. Fecha aspas. Tomem nota, segundo o embaixador de Israel na ONU, o exército mais moral do mundo é aquele que já matou 13 mil crianças, pelo menos. Muito bem, esse relatório, segundo o Guterres, vai ser apresentado ao Conselho de Segurança da ONU no dia 14 de junho. E o próprio secretário-geral, Guterres, disse que é inaceitável a situação, não há o que acrescentar a isso. Apesar disso, continua em curso uma operação do lobby sionista aqui no Brasil para tentar dar suporte ao governo terrorista de Israel. É o caso de missões que têm sido feitas levando brasileiros a visitar o Estado de Israel exatamente nesse momento, onde, inclusive, as relações diplomáticas estão profundamente estremecidas. A situação, como eu já disse, é bastante grave. O Conselho de Segurança da ONU aprovou, no dia 10 de junho, uma resolução de cessar fogo, 14 votos a favor e uma abstenção, no caso da Rússia. ou seja, de toda maneira, há sempre manifestações a favor de o cessar fogo e o fato é que continua havendo combate. Um dos casos mais recentes, é bastante ilustrativo, o Exército de Israel conseguiu libertar quatro réfeis. Na operação, matou outros três e assassinou mais de 250 civis palestinos e feriu várias centenas. A seguir por essa proporção, o desfecho seguirá sendo isso que a gente tem visto até agora. Para não dizer que não falamos de flores, destacar aqui o encontro ocorrido no Fórum Internacional Econômico de São Petersburgo, realizado de 5 a 8 de junho, em São Petersburgo, evidentemente, que contou com a presença do presidente da Bolívia o Luiz Arce, contou com a presença da presidenta do Banco dos Brics, a Dilma Rousseff, e contou com a presença do presidente russo, Vladimir Putin, que teve uma reunião, uma conversa específica com a presidenta Dilma, que foi bastante noticiada a respeito da situação internacional, a respeito do multilateralismo, a respeito da ordem internacional. Evidentemente, essa movimentação se insere em uma operação mais ampla que tem como personagem central a China. Nós, aqui na Fundação Perseu Abramo, editamos um livro digital com vários textos acerca da relação entre o PT e o PC da China. Esse livro está disponível nas redes sociais, está disponível no site da Fundação. e um dos temas tratados nesse livro é a recente visita que uma delegação do PT, encabeçada pela presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffman, fez à República Popular da China. Nós temos, nas seguidas edições da Janela Internacional, dado voz a pessoas que participaram dessa delegação e, nessa edição, a gente vai ouvir o relato da Débora Pereira. Débora Pereira, é com você. Olá, pessoal. Meu nome é Débora Pereira. Eu sou do PT aqui de São Paulo. E acho que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que foi a experiência de compor uma delegação do PT para visitar a China. Mas eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha história. Bom, eu sou militante do PT há pelo menos 20 anos. me filiei em 2004, mas acho que, como boa parte dos petistas, a minha identidade com o PT vem desde diante da minha filiação. E dentro do PT eu já pude contribuir de diversas formas. Eu iniciei militando ali no Diretório Zonal da Cidade do Demar, que era onde eu morava naquele período. de lá eu comecei a militar na juventude do PT, então, me entrei na juventude do PT por muito tempo. Depois, pude compor o Diretório Nacional na primeira geração de dirigentes nacionais dentro da cota geracional do PT, né, e fui secretária de organização do Diretório Municipal da Capital e fui secretária de mulheres do PT aqui de São Paulo. Atualmente, sou uma militante, moro na cidade de Campinas, sou chefe de gabinete da vereadora Paula Miguel, uma vereadora jovem, negra, LGBT aqui na cidade, né, que se elegeu em um contexto de uma onda de jovens negras que foram eleitas. Eu acho importante localizar isso para saber de que lugar que parte a minha contribuição e o meu olhar e a minha perspectiva de interação nessa delegação. Eu sou uma estudiosa, estudiosa não no sentido formal, mas de dedicação militante, de compreensão da importância de uma perspectiva de solidariedade internacional. Quando a gente pensa em uma construção de uma sociedade mais justa, quando a gente pensa a superação de valores capitalistas e a construção de uma sociedade que seja mais inclusiva, socialmente referenciada, que a gente possa superar a lógica de explorar os exploradores. Então, me considero uma estudiosa nesse sentido. E já há alguns anos eu vim acompanhando essa relação PT e PCCH e Brasil-China, sempre acompanhando os noticiários, acompanhando as agendas internacionais dos dirigentes e das outras delegações que aconteceram, nessa troca de experiência, nessa produção que existe de artigos, de matérias que falam muito sobre essa relação. E acho que uma coisa que sempre de alguma forma perpassou é essa coisa das diferenças, como que essas diferenças se dão na prática. E acho que tem uma leitura da grande mídia brasileira de tentar colocar, construir vilões e mocinhos, construir uma sociedade de dualidades, relações de dualidade. Então, sempre há a lógica da o que é a democracia na China e achar, tentar buscar referências para essas leituras a partir da nossa lógica, da nossa visão de mundo, da nossa interpretação de sociedade, da nossa forma de construir a nossa interação na vida. E acho que o noticiário, as leituras passam sempre por isso. E que na minha avaliação não é adequada, você não pode ler o outro a partir da sua lógica. Eu estou falando de uma sociedade que ela é milenar, que ela tem ali suas referências, suas tradições, sua cultura, então ela precisa ser observada nesse contexto. E acho que essa possibilidade, essa oportunidade de compor uma delegação, que a gente brincou brincando muito, porque eles chamavam a gente de delegação de alto nível, e a gente brincava o que significava ser alto nível nesse contexto. Mas uma delegação grande ali, que tinha inicialmente 28 pessoas, o deslocamento de 28 pessoas para o outro lado do mundo é muito difícil, juntar todas essas agendas, que incluia deputados federais, deputados federais, deputados estaduais, pessoas ali que compõem os executivos nas suas cidades, dirigentes partidários, consolidar essa agenda por si só já é muito difícil. Num ano eleitoral, com muita coisa acontecendo no país, então acho que isso foi, imagino ter sido muito difícil, mas ao mesmo tempo mostra a importância que o PT dá para essa relação com o PCCH, de construir um grupo diverso de pessoas das diferentes regiões do país, diferentes áreas de atuação, e com diferentes perspectivas, e por que não dizer também interesses, interesses, sejam eles acadêmicos, sejam eles de construção de política pública, de pensar parcerias a partir dos seus territórios, acho que tem muito disso, dessa, a gente pensa essa diversidade, e acho que o PT ofereceu isso nesse momento, nessa composição de delegação para os nossos, para os nossos irmãos chineses, acho que uma coisa que eu queria começar destacando assim, foi a a importância que os nossos companheiros do PCCH ofereceram para essa delegação, assim, a gente foi muito bem tratado, muito bem recebido, com uma preocupação muito grande de atender as nossas necessidades, eu sou uma pessoa que sou intolerante à lactose, então todas as refeições que a gente que a gente fez, quando a gente chegava, o meu prato já estava diferenciado, e das outras pessoas também eram intolerantes, acho que eles, desse lugar, desse lugar da acolhida nas nossas demandas, a tentar mostrar, a tentar construir uma amostra de, de, uma amostra do país, então a gente teve agendas que elas foram com dirigentes, agendas que foram com professores, agendas que foram com lideranças importantes do território, a gente teve visita a espaços de governo, que eu acho que ajuda nesse processo de pensar, pensar política pública mesmo, a gente teve bons debates, e acho que eu queria falar um pouco desse, dessa programação, para depois falar um pouco das minhas impressões, assim, vocês vão perceber que é muito difícil falar sobre essa viagem, essa delegação, sem se impressionar, assim, e aí eu tento sempre colocar essa coisa de, 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 quando a gente fica impactada, e essa, essa impressão, essa boa impressão causada, no lugar da nossa humanidade, né, a gente percebe as coisas também a partir daquilo que nos é oferecido, então, tá impressionada, tá, de alguma forma, é, sentindo tudo isso de uma maneira, até efusiva, assim, tem a ver com a minha humanidade, né, na hora que a gente vai pensando as coisas no seu lugar ali, é, uma reflexão crítica, filosófica, lógico que ela vai ocupando outros elementos, mas, então, peço desculpas aí por esse, desse, dessa apresentação um pouco acalorada, assim, em alguns momentos, mas, eu acho que falando um pouco da programação do que a gente teve, assim, eu acho que é, porque a gente começa a nossa, a nossa agenda de, de debates antes da viagem, eu acho que isso é muito importante, porque, a gente teve uma possibilidade de se reunir virtualmente, pra, como se fosse uma espécie de preparação, uma espécie de alinhamento, é, sobre, sobre o que é o país, porque, acho que, todo mundo já tinha lido, já tinha tido contato, já tinha, tinham parlamentares que eram de, de, né, que tinham frentes aí nos seus estados e tal, mas, né, em lugares diferentes, e eu acho que a possibilidade da gente fazer ali uma boa discussão prévia, né, foi muito importante, assim, essa possibilidade que o Walter Pomar e a Mônica Valente, essas duas referências do PT pra debate de política internacional nacional e que já tinham visitado a China em outros momentos, são estudiosos da China, são pessoas que interagem com o PCCH e poderem falar um pouco, né, conversar um pouco com a gente do que esperar, do que, do que que é ponto de pauta e assunto importante nessas relações e a partir disso a gente poder conectar com a nossa própria realidade, eu acho que foi extremamente importante, assim, então, queria destacar isso. A nossa primeira agenda na China foi logo no dia que a gente chegou e foi uma viagem extremamente cansativa, ali, mais de 30 horas de viagem, dois voos, e a gente já chegou indo direto pra um seminário internacional, o sétimo seminário internacional entre os dois partidos e acho que foi um espaço importante ali de troca teve uma metodologia que inicia com as intervenções, né, dos dois, dos dois dirigentes ali, pela parte brasileira falou a presidenta Glaise Hoffman, mas que fala um pouco da nossa visão, da nossa perspectiva de, enquanto partido, enquanto partido que governa um país com as dimensões do Brasil e que tem relações extremamente consolidadas com a China, o que que tem ali dentro da nossa perspectiva de construção, né, eu achei que foi bem importante também a troca que foi feita, a metodologia era essa intervenção inicial dos dirigentes, né, que falavam em nome de seus partidos e depois com um espaço de troca ali em dois grupos grupos de discussão, um grupo mais voltado para a discussão partidária, um grupo voltado mais para a discussão de governo, assim, com possibilidade de troca, né, de ouvir, de falar, de perguntar, eu acho que esse foi um momento interativo muito importante. depois a gente segue para um conjunto de agendas em Pequim, em Pequim ainda, que teve um pouco um sentido de dar continuidade para essa discussão que foi iniciada no seminário, né, na minha avaliação tem esse sentido, não sei se foi proposital, acredito que foi, porque nada é por acaso no roteiro que eles criaram para a gente, mas a gente conhece um serviço que eu brinquei e falava que era um super call center, mistura de iFood com mistura de delivery, com tantas outras funcionalidades, né, com o serviço 156, que é o serviço que tem aqui em São Paulo, não sei se tem nos outros estados, mas de atendimento de cidadãos, mas com muito mais, com conjunto de oferta de atividades muito maiores, assim, eu acho que tem ali uma preocupação, e talvez essa tenha sido a importância deles terem apresentado esse serviço para a gente, que é uma preocupação de estar perto da comunidade, né, acho que a gente constrói relações de comunidade, constrói relações de parcerias a partir da interação, e essa lógica das pessoas poderem falar de praticamente qualquer coisa nesse call center, sei lá, elas podem pedir comida, elas podem, sei lá, reclamar de um barulho do vizinho, elas podem denunciar um incêndio, elas podem uma má conduta nas interações ali de convivência, e essas questões serem direcionadas para os órgãos que podem dirimir, isso é importante, porque isso é você estar próxima das pessoas, né, eu trabalho na Câmara de Vereadores aqui de Campinas, e boa parte das demandas que chegam das pessoas passam por essas questões que na nossa avaliação são simples, são mínimas, são, é, é o que interage ali no dia a dia da pessoa, né, se tem um buraco na porta da sua casa, se tem uma árvore, é, que, que, né, que pode ter um galho que cai, um bueiro entupido na porta de casa, é, um, um, um vizinho, uma vizinha que interage de um jeito um pouco, né, desagradável, um carro parado na porta, essas pequenas coisas, é, do dia a dia torna a nossa rotina mais simples ou mais difícil, e acho que ter o canal para ajudar a dormir isso é, é, muito importante, é, não acho que isso substitui uma discussão mais profunda sobre as relações sociais, né, sobre, é, a lógica do capitalismo que coloca a gente trabalhando oito horas por dia, cinco dias por semana em jornadas exaustivas, né, o transporte público que às vezes não atende a comunidade da forma como precisa, né, ônibus caro, lotado, não é nesse lugar de substituir uma coisa pela outra, mas é de, de pensar mesmo, é, tanto o partido quanto a nossa vida e sociedade como essa possibilidade de, de estar próximo, de estar junto, de estar encontrando soluções aí para os problemas juntos, assim, e acho que falando um pouco dessa coisa de partido, é bom pensar que a nossa perspectiva de partido político é diferente do que, né, se constrói ali na China, a gente tem essa visão do partido como, como construtor do processo eleitoral, né, basicamente, acho que nós do PT temos uma lógica um pouco diferente, mas a partir da nossa interação com os movimentos sociais e com as lutas populares, mas o partido não é um prestador de serviço, né, o partido não é alguém que, que interage com protagonismo na, com protagonismo e identidade partidária na, nos governos e nas instâncias, né, a gente tem outra lógica, né, e acho que o, o, a relação partidária e a relação de governo na China, ela é muito mais, é, muito mais presente, muito mais concomitante, assim, né, sei lá, pensando coisas simples, a gente ainda fica em dúvida se pode, sei lá, usar um broche do PT em determinados espaços, e isso não é um debate, a gente pegou voos em que os trabalhadores do voo estavam usando o broche do PCCH, isso não era um problema, né, muito pelo contrário, era um motivo de orgulho, e aqui a gente vive esse conflito muito grande, de quais espaços a gente pode estar com a camiseta do PT, né, porque eu acho que tem essa demanda por uma separação dessas duas, dessas duas instituições nos espaços, então acho que é uma lógica de pensar um pouco diferente, mas estou falando isso porque eu acho que esse serviço específico, ele dialoga com essa, com essa reflexão do PCCH, né, de estar ali sempre muito presente, e aí estou tentando não atribuir juízes de valor para dizer se é bom ou se é ruim, particularmente acho bom, mas, porque eu acho que é uma outra lógica, é uma outra reflexão, é um outro pensamento nisso, e de novo, não acho que substitui uma discussão mais profunda sobre o papel de Estado na vida das pessoas, eu acho que é mais no lugar de, da vida em sociedade, da vida em comunidade, de dirimir questões aí conjuntamente. Acho que também queria destacar dentre as atividades que a gente, que a gente pôde construir, assim, que a gente pôde interagir, as nossas, as nossas agendas que foram em duas instituições educacionais, uma foi a visita ao centro de formação do Partido Comunista Chinês, do PCCH, que, confesso, é muito grandiosa, parece que você está entrando em um campus universitário mesmo, pela grandeza dos prédios, pela grandeza da estrutura física, mas também pela grandeza do que foi apresentado do ponto de vista da organização da instituição, né, acho que tem uma estrutura muito grande de, tanto dos professores quanto do quadro técnico e também do público que eles alcançam e das regras para, na interação com o Partido. Então, a cada cinco anos todo mundo tem que estar ali, tem que se formar, tem que passar por um tipo de requalificação, reciclagem, o nome que a gente quiser dar para isso, né, mas que formalmente é um processo continuado de formação e isso é apresentado como uma uma atividade militante, né, então os dirigentes do governo precisam passar por essa formação periodicamente. E acho que isso é uma coisa importante, uma coisa que nós aqui do PT temos tentado construir, seja pela Fundação Perseu Abramo, seja pela Escola Nacional de Formação, a Secretaria de Formação do PT, a gente tem a experiência da Nova Primavera na Secretaria Nacional de Formação, a gente tem as experiências das 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 formações que são feitas pela Fundação Perseu Abramo, eu já fiz milhares, milhares, é um exagero meu, mas muitas formações, fiz as formações que eram formações da educação formal, então fiz a pós-graduação que era na parceria com a Fundação Santo André, à época, que me ajudou, inclusive, no meu processo de elaboração do meu projeto de mestrado, então acho que a gente também tem ali estruturas importantes formativas dentro do PT e que fazer esse processo de comparação é impossível, que são coisas diferentes, mas eu acho que impressiona ali pela estrutura, do ponto de vista chinês, impressiona pela estrutura, impressiona pelo nível de organização, enfim, tem dormitório, tem auditório, tem, assim, muito grande, mas também na Universidade de Xiamen, e aqui eu queria só fazer um parênteses, que a gente visitou três estados, essa lógica administrativa ainda não é muito nítida para mim, mas, vou fazer a equivalência de estado aqui para a gente, então nós estamos em três estados, foi Pequim, a gente ficou pelo menos uns cinco dias em Pequim, depois a gente foi para Fujan, e aí lá em Fujan a gente teve quatro cidades diferentes, depois nós fomos para Shanghai, foi estados muito diferentes aí nas suas estruturas administrativas, nas suas estruturas urbanas, mas cada uma impressionante a seu modo, e eu vou falar disso posteriormente, mas, enfim, acho que lá na Universidade de Xiamen, a gente, que é uma das cidades de Fujan, a gente foi apresentado para a universidade em si, foi apresentado para o programa de formação ali, acadêmica, e acho que foi também uma experiência muito bacana ali, poder trocar uma ideia sobre o que é, o que faz parte desse projeto, né, de formação, de formação formal ali da universidade, estar aberta para receber novos públicos, de estar produzindo ciência, de estar produzindo reflexões, e de estar aberta para produzir mais sobre o Brasil, sobre a interação da China com o Brasil, América Latina, que eu acho que é importante a gente ter essa troca e essa aproximação. Acho que também teve uma preocupação muito grande dos nossos irmãos chineses de nos apresentar um pouco da história, da cultura chinesa, então, todas as cidades a gente passou por algum equipamento de cultura, algum espaço onde a gente pôde conhecer um pouco mais da cultura local, então, a gente conheceu, precisava de pelo menos uma semana, mas a gente por algumas horinhas ali pôde conhecer o museu do PCCH, da história do PCCH, e acho que os chineses têm uma habilidade muito grande para contar histórias, são contadores de histórias e contadores de histórias de uma forma muito bonita mesmo, muito, não saberia usar outra palavra, mas uma preocupação muito grande com a estética, uma preocupação muito grande com a construção de narrativa, uma preocupação de apresentar a grandeza do próprio país, eu acho que talvez ali resida essa noção de patriotismo muito muito forte que a gente identifica em vários momentos, as casas com a bandeirinha ali da China, com a bandeirinha do PCCH, isso em vários lugares, a gente viu em vários espaços, equipamentos, a foto do presidente Xi Jinping, em vários momentos também a gente viu imagens do mal e de outras figuras aí que fazem parte da história do país, acho que isso é um elemento interessante de ser observado, mas a gente também pôde visitar outros lugares, a muralha, a grande muralha, que acho que não foi só a visita em si, mas o diálogo com os nossos anfitriões que tentavam, olha, vocês estão indo num lugar, falando da muralha, que é um lugar onde a gente, que faz parte da nossa cultura de paz, da nossa defesa, da nossa autodefesa, se tornou uma das sete maravilhas do mundo, todas essas coisas, mas para a gente tem o símbolo de defesa, acho que essa história contada a partir dos chineses, que é por isso que eu falo que eles são bons contadores de história, que eu acho que diferencia um pouco esse espaço, então é uma outra coisa que eu queria mencionar aqui. Acho que um outro espaço que me deixou também impressionada, e eu quero propositadamente fazer um paralelo, e vou fazer um outro parênteses, esse ano aqui em Campinas a gente passou por uma discussão muito importante na cidade, que foi um projeto de moradia construído pela Prefeitura de Campinas, onde a Prefeitura precisava oferecer para uma determinada comunidade que vivia numa área de ocupação, uma alternativa de moradia, e aí eles ofereceram casas de 15 metros quadrados, isso foi um tema que ganhou repercussão nacional, o presidente Lula falou sobre isso, e daí a Prefeitura apresentou isso como embriões, e isso, pelas experiências que a gente tinha de moradia, não fazia muito sentido, mas eu nunca tinha visitado um embrião, e a gente pôde visitar na cidade de Kwanzu um embrião, né, a gente teve uma discussão muito bacana sobre combate à pobreza na comunidade, junto com a prefeita local, e foi apresentado um embrião para a gente, era uma comunidade que vivia, uma comunidade ribeirinha, as pessoas viviam em barcos, moravam em barcos, famílias de quatro, cinco pessoas, que durante o período de chuvas eram extremamente afetadas, muita gente morreu, e era um problema real, um problema político real ali daquele país, e a solução que foi encontrada foi exatamente de oferecer inicialmente um embrião, então, um cômodo grande com desencarnamento, com alguns itens ali de mobília para as pessoas, então fogão, panelas, para as pessoas poderem migrar para a parte para sair da embarcação e ir para o território, e depois, e essas casas se tornaram uma grande vila, as casas foram ampliadas e cresceram, por que eu estou fazendo esse, traçando esse paralelo aqui com a realidade que a gente teve em Campinas? Porque aqui as casas não tinham como crescer e para mim, eu não sou arquiteta, não sou urbanista, não sou construtora e fazer a crítica foi um processo difícil, demandou muito estudo e tal, mas a prefeitura que tentava vender para a gente um embrião, então a pessoa estava ganhando quatro paredes e famílias de dez pessoas, oito pessoas, tinham que viver naquelas quatro paredes de 15 metros quadrados e traçar esse paralelo com os embriões que foram construídos ali em Coenzu foi muito interessante, porque ali tinha uma possibilidade de desenvolvimento, uma preocupação em construir um espaço de memória, um espaço de convivência entre as famílias, tinha a preocupação com a possibilidade de ampliação, de construir uma ampliação daquelas casas que pudesse abrigar de fato as famílias, pensou-se também em pensar um processo, em oferecer para as pessoas a possibilidade de continuar vivendo da pesca, de continuar vivendo da cultura daquele território, mesmo não estando mais vivendo nas embarcações, eu acho que essa preocupação que fez parte do processo chinês, ela ajuda a qualificar mesmo uma, no meu caso, uma reflexão sobre um território que a gente vivia aqui, não é uma comparação pura e simples e direta que eu quero fazer, uma relação direta, olha, na China é assim, no Brasil é assim, ou em Quanzu foi assim, Campinas foi assim, não é nesse lugar, é no lugar de construir possibilidades alternativas, e de qualificar a nossa crítica aqui no território, então queria trazer um pouco essa experiência pessoal como uma reflexão que para mim perpassou bastante, que foi super importante do ponto de vista do choque de realidade mesmo, que eu acho que foi bem ali interessante, muito, foi ver ali uma outra, uma alternativa super real, para não ficar só nesse lugar, e tentando encerrar aqui um pouco as minhas reflexões, para não ficar só nesse lugar da oferta de reflexões mais efusivas, mais positivas, eu acho que tem algumas coisas também que eu queria trazer de ponto de reflexão sobre o que a gente vive no Brasil e que de alguma forma me chamou atenção ali na China, acho que a gente teve poucos contatos com lideranças femininas e acho que a gente teve uma uma anfitriã que acompanhou a gente por boa parte da discussão e que foi muito importante, mas eu senti falta mesmo na delegação chinesa da presença de mais mulheres, há quem diga que esse é um debate ocidental e ocidental numa num lugar de desqualificação, mas eu acho que para a gente fica o debate de que a gente pode avançar em muitas áreas, a gente pode avançar em debates importantes, estou aqui relatando poucas coisas, eu poderia falar de tantas outras coisas assim, como por exemplo a lembrei aqui agora de um lago que foi despoluído em dez anos e o quanto a política ambiental na China é um debate importante, um debate que avança, que está presente em todos os lugares por onde a gente passou, em todas as discussões sobre as quais a gente teve contato, então é possível a gente construir um processo de desenvolvimento grandioso, um processo de desenvolvimento celebrável e mesmo assim a gente não não se diverso, né, então eu senti muita falta de vozes femininas, de mulheres apresentando suas perspectivas em vários espaços, isso chamou bastante minha atenção, no nosso diálogo, também diálogo bilateral e tal, a gente conversou um pouco sobre como a discussão acerca de, por exemplo, da cannabis medicinal no país, a China tem um dos principais, dos maiores campos de plantação, eles conseguem plantar com THC isolado, né, o debate lá sobre o cannabidiol é maior, isso não fez parte da nossa programação oficial, né, foi mais conversa de bastidor, mas a gente falta, por exemplo, da gente fazer, ter esse espaço para discutir sobre isso, acho que o Brasil tem avançado um pouco nessa discussão, país da América Latina, e como a gente está falando de um país com uma produção agrícola muito grande, né, um exportador importante para o Brasil, e no momento onde a gente está fazendo, está avançando nessa discussão, eu acho que, né, poderia ter sido um outro espaço bacana, não fez parte da nossa programação, imagino que porque tantos outros debates não fizeram, mas uma coisa que estou falando pessoalmente para mim teria sido relevante, mas acho que é isso, nenhuma agenda ela dá conta de todos os assuntos, mas o que a gente vivenciou foi uma amostra importante das possibilidades de construção de parceria, das possibilidades de pensar novas perspectivas, da nossa possibilidade de avançar numa agenda de solidariedade internacional, numa agenda de construção de outros saberes, de outras epistemologias, de outras lógicas, de soluções e alternativas e produção de políticas públicas, acho que a China tem muito a nos apresentar, e acho que a gente também tem muito a apresentar para a China, acho que é uma relação de troca muito importante, que a gente precisa cultivar, que a gente não precisa adotar sem reflexão e sem crítica e simplesmente importar, mas eu acho que precisa fazer parte dos nossos saberes para os próximos períodos, para os próximos anos, para as próximas reflexões, então espero que a gente tenha outros momentos de interação e de troca, que a gente possa receber no Brasil uma grande delegação chinesa também, que a gente também possa apresentar uma amostra do que é o nosso país e que eles também se sintam animados em reproduzirem no seu país, que isso gere muito retorno no turismo, muito retorno na na enfim, na construção de parcerias, que isso gere muito retorno retorno em pesquisa, que isso gere muito retorno para ambos os países e que de alguma forma seja um retorno positivo para todo mundo, assim, eu agradeço bastante o nosso secretário de Relações Internacionais, Romano Pereira, por ter me incluído nessa delegação, agradeço a possibilidade de troca com os meus companheiros e as minhas companheiras que fizeram parte dessa delegação, os ensinamentos e as trocas especialmente com o Walter e com a Mônica, que são duas referências importantes, e agradeço à Fundação, por seu Abramo, por esse espaço, para falar um pouco das minhas impressões, para que a gente siga amadurecendo essas reflexões entre o Brasil e a China, entre o PT e o PCCH, que a gente continue nessa linha de uma solidariedade internacional, de um fortalecimento dos BRICS, do fortalecimento de uma agenda de políticas públicas que fuja de uma lógica europeia e norte-americana, mas que dê também valor para o que está sendo construído nos chamados países do terceiro mundo, mas são países em desenvolvimento, países que têm muito a ensinar e oferecer internacionalmente. Então, muito obrigada, continuem aí acompanhando as outras entrevistas e os outros depoimentos dessa nossa delegação, tem muita produção que vai ser feita, tem muita coisa acontecendo nos estados, e acho que essa é uma pequena contribuição, uma pequena reflexão muito individual, muito a partir do meu lugar, da minha lógica, sobre o que foi essa agenda internacional. muitíssimo obrigada. Obrigada.